Como é assistir um show no cinema? Eu nunca fui, então bora ver como é que é. Bom, nesse filme que eu fui, foi da Taylor Swift, The Era's Tour, já tinha até o baldinho personalizado de pipoca dela, e aí, na parte dos trailers, tipo assim, os fãs estavam, assim, muito ansiosos, já estavam falando, assim, até gritando, achando que já tinha começado, ainda não tinha, bom, aí começa o filme. Bom, guys, e quando começa o filme, começa a cantoria, ninguém ficou quietinho, já era, eu já esperava um pouco isso, sabe, tipo, até por ter visto nos Estados Unidos que o pessoal levantava, dançava, enfim, vocês vão ver se isso aconteceu nessa sessão, mas o pessoal sabia cantar todas as músicas, todas. Eu vou colocar pra vocês um pouquinho, um trechinho de como que eles estavam cantando super alto. Sem falar que o som tava muito alto, tava bem legal, a experiência foi bem top, assim, não ficou, não deixou a desejar, sabe, os efeitos visuais, tudo. E os fãs, eu inclusa, já estavam batendo palma, gritando e cantando de novo, mais um trechinho. Mas o que eu posso dizer é que foi incrível, apesar do pessoal não ter levantado na minha sessão pra dançar lá na frente, que nem nos Estados Unidos, foi uma energia surreal. Eu amei e já iria ver de novo. Se você é fã da Taylor Swift, assim como eu, já segue esse perfil.